Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live session aqui, meu nome é Max Lacerda e hoje vamos jogar aqui no Kaká Poker, de NL100 a NL500, vamos ver aqui as mesas que a gente consegue entrar e vamos nos colocar em alguns spots aqui. Tô aqui com As e Rei, né, obviamente vamos pra Tribet, acertamos o nosso par, então aqui é um bordo que eu sebetaria todas as mãos do meu range, independente, é um bordo que é muito bom pra mim. O turn continua meio indiferente, então vou continuar colocando pressão, talvez eu só vou colocar aí com os meus blefs aqui, se sai se tá bom. Aqui é um bordo que eu vou betar tudo que eu tenho, que entrou o jogador na NL200, vamos tentar jogar alguns spots contra ele. E aqui no River, né, tem um Top Air Top Kick, que meu irmão é muito forte, forte o suficiente pra ir ao win. Esse que eu vou fazer, aqui o jogador acabou que tinha, me pagou com outro Top Air, perfeito, dobramos aqui, aqui o jogador tinha um as, beleza. Que esse recreativo, pelo menos eu tenho ele marcado como recreativo, tá me tributando, vou pagar aqui por dois motivos, né, foi primeiro que foi uma size bem baixa, segundo motivo que estamos heads up, né, então heads up eu tenho que defender um range muito mais amplo. Então aqui eu acabei foldando, o flop não tem nada pra mim, as ideias, vamos ver o que ele faz, é uma que eu posso tributar aqui sem problemas, não preciso fazer um haze tão alto porque ele está com o stack meio quebrado, tá bom? Então ele tá com o stack de 50 blinds, não preciso fazer tão, tão alto aqui, eu vou foldar com esses jogadores aqui, a gente tá jogando NL100 em flash, tá? Que é a mesma coisa do zoom, ele acabou foldando, aqui vamos abrir um range bem amplo do botão, que é o bordo que a gente pode sebetar em uma frequência ok, vou fazê-lo aqui, aqui vamos tributar, OTG, aqui qualquer um das duas funciona bem, dá pra gente sebetar, aqui eu vou pro check dessa vez, é uma carta bem blank assim, pra ser bem sincero, esse turn aqui é um pouco melhor pro range dele do que pro meu, e aqui eu tenho uma mão forte o suficiente pra mandar um terço e pagar contra o haze dele. Acabou foldando, beleza? Aqui minha mão realmente é muito, muito fraca, eu vejo muito jogador que comete erro aqui de fazer o que? Pagar esse turn só pra foldar um river, principalmente em um river que só vai sofrer muita agressão, né? Então aqui realmente minha mão era tentar sebetar flop, já fazer ele foldar, eu já fico feliz se ele foldar flop, e caso ele não fold, né? Seria tentar levar minha mão pro showdown. Aqui eu vou realmente colocar uma pressão, esse rei conecta bem com o meu range, quero tentar fazer ele foldar algum par que esteja ganhando de mim. Aqui é um bordo que foi pra uma size um pouco mais média, caraca ele me pagou de 3x3, interessante isso aqui, não é uma coisa que a gente se espera muito. Aqui nesse turn eu vou querer polarizar razoavelmente, não tanto como fazer uma overbat muito grande aqui, porque o bordo já tem possibilidade straight, mas é um bordo que eu queria ir pra uma size um pouco mais polar em até tamanho de pote, tá? Aqui defendemos o big, abrimos um flush draw. Quando eu vou dar check raise com o flush draw, aqui não foi o caso que ele se betou, mas eu prefiro ter um flush draw que tem uma carta alta e uma baixa, por dois motivos. O primeiro motivo é que quando eu acertar meu flush eu vou ter um flush forte, né? E o segundo motivo é que quando eu tenho uma carta alta e eu tenho uma carta baixa, eu tenho o flush alto, só que eu não bloqueio alguns outros flushes lá do médio, né? Então, por exemplo, se eu tenho um rei 3, o cara pode ter um dama e valete, um dama 10, um vala 10, um vala 9. Quando se eu tenho um rei dama, eu vou estar bloqueando algum desses combos, entendeu? Tipo, se eu tenho um rei dama, ele já não pode ter dama e valete, ter uma 10, dama 9, então por isso que é legal a gente ter uma carta alta e outra bem baixa na hora que a gente decide dar o check raise, tá bom? Com o flush draw. Aqui ficou bem ruim esse turn, eu acho que é até ok eu foldar aqui, eu acabei falando, mas não é um flop que eu queria se betar muito também, tá? Pra ser bem sincero, porque essa conectividade das duas cartas bem baixas aqui, que a gente pode se betar, com certeza. Uma mão um pouco loose, né? Pra gente fazer isso, mas enfim, é tranquilo. A gente pode pagar, foldar. A gente tudo isso de espera de várias mesas aqui, porque essa aqui fica um pouco rápido pra eu ir falando, mas enfim. Tá funcionando aqui, é porque a gente tá entrando em muito spot também. Sala 8 a gente pode abrir, esse size 8 aqui a gente pode ir pro check. Enquanto essa 3-bet, se tiver essa mão um pouquinho mais forte, talvez eu pagaria. Esse aqui eu vou foldar. E aqui eles acabam não me falando o suficiente muitas vezes nesse tipo de bordo aqui. Essa size dele é uma size boa. Bem o tipo de mão que ele vai estar betando aqui, que são os pocket pairs, né? Então, ok, beleza. Tô na lista de espera de três mesas aqui. Ah, acabei de conseguir uma. Então, pra eu entrar numa mesa, eu tenho que sair de uma dessas aqui. Eu vou sair da Zoom. A gente só pode jogar três mesas ao mesmo tempo nesse site, tá? Sempre falo pra vocês, sempre vou repetir, porque o pessoal sempre tem essa dúvida. Mas Cacá Poker, ele é um site, não é um aplicativo. Qual que é a diferença de um site e um aplicativo? No site, você deposita e saca da mesma forma que você saca no Poker Stars, no GG Poker, no 888, beleza? O aplicativo, você faz isso através de um agente. Isso aqui não tem como você sacar através de agente, tá bom? Nem depositar. É tudo direto pelo site, tudo certinho, beleza? Pelos mesmos métodos e os outros sites. Caraca, aqui já estamos... O cara já tá se envolvendo. Nossa! E esse aqui, olha aqui. 64 barra 35. Nossa, podia vir o Valete. Não é que veio o Valete, caraca. Vamos! O jogador aqui, o pior jogador da mesa, tá com 377 blinds. Então, vamos nessa. Thank you. Ele mandou um thank you pro cara. Muito nice, muito nice. Vamos tentar tomar tudo esse dinheiro dele. Mas sabendo que, né, esse é o cara que vai gerar muita variança aí pro jogo. Mas, enfim, cara, muito bom de se ter na mesa. Caraca, eu pedi o Valete e não é que veio? Você pode perguntar. Ah, Max, mas por que existe o clube da metagame aqui, por exemplo? Então, o clube, ele é uma forma de afiliação. Então, você, quando entra no clube da metagame, você vai jogar contra o mundo inteiro. Independente do clube que você tiver, você vai jogar contra o mundo inteiro. Então, aqui jogando NL 200, nice. Então, nessa, eu desespero de um NL 500 aqui. Mas, sinceramente, todas as mesas aqui estão muito boas. Talvez só essa aqui, que dê pra eu trocar. Mas, né, o jogo, ele muda muito rápido. Então, pode sair e entrar a gente na mesa. Vamos foldar esse 9-6. Sempre quando você não tá envolvido numa mão. Aqui, no caso, eu tô jogando poucas mesas, tá? Então, se eu tivesse no meu grind normal, que eu não tivesse gravando um vídeo pra vocês, eu estaria, pelo menos, com mais duas ou três mesas de outro site aqui, beleza? Quando eu jogo muitas mesas, fica difícil pra explicar pra vocês, né? Fica difícil de eu explicar as coisas, de vocês entenderem. Porque é muita ação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você vê que até com três mesas, às vezes, a gente se perde, né? Tô falando uma coisa e já entra numa mão. Então, imagina com seis mesas, né? Que é o que eu jogo normalmente aqui. Então, aqui, vamos pra um terço nesse flop. Esse flop, a gente pode betar todas as mãos que a gente tem aqui. Tá? Um flop muito melhor pra gente do que pra ele. Pensa sempre nos ranges pré-flop, tá? No conjunto de mãos possíveis que cada jogador pode ter. Então, ali, quando a gente abre dois small blinds, a gente vai pro Raze. E o Big Blind só paga. Ele tá falando pra gente que ele não tem Eyes Eyes. Ele não tem Eyes Rei. Não tem Eyes Dama. Não tem Eyes Valete. Não tem Eyes 10 suited, porque todas essas mãos ele tribetaria, né? Iria pro Raze. Enquanto que a gente tem todas elas. Então, quando a gente abre ali, a gente tem Eyes Eyes, Eyes E Rei, Eyes Dama, Eyes Dama, Nama. E aí, quando ele só paga isso, né? Aí ele não tem essas mãos no conjunto de mãos possíveis no range dele, a grande maioria das vezes, né? Claro que pode ter um cara que nunca vai pra tribet com Eyes E Rei, por exemplo. Beleza? Pode desistir, sem problema. Mas, né? Isso aí é o que a gente tá falando de probabilidades. Conjuntos de mãos possíveis, né? Mas a ação aqui é rápida até, né? Quando eu coloco, por exemplo, 3 desse site e 4 de outro, já fica meio rápido. Porque a gente tem pouco time bank. E eu gosto disso. Eu gosto disso, né? Que a gente tem pouco time bank. Realmente, tem que ser um jogo mais rápido aqui. Porque, sinceramente, se ele abre, eu vou tribetar ele. Beleza? Caraca, mas você tá tribetando Vala 10, off-suit, tá doido? Cara, não. Olha contra quem eu tô jogando aqui. Um cara de 54 de VPIP. Tenho que tentar me isolar contra ele, né? Então, enfim... Acabou que o cara me deu uma cold for bet. Ele se envolveu na mão e tô aqui, né? Vou embora. Beleza? Mas aqui, sempre bom a gente tentar nos isolar, tá? Aqui eu até saí um pouco da linha, né? Porque esse jogador que tinha aberto... Mas, enfim... Aqui eu posso até fazer um pouco mais forte que isso. Mas, né? Pro vídeo aqui, tô expandindo um pouco o meu range. Pra ver se a gente consegue entrar em situações mais interessantes, né? Que eu posso mostrar mais coisas pra vocês. E eu não vejo isso aqui como, poxa... Um erro gigantesco. Se esse cara aqui fosse um cara de 30, 35 de VPIP, concordo? Horrível. Seria se meter bet e vala 10. Mas quando esse cara tá jogando 54% das mãos... Esse aqui tá abrindo 37, né? Mas esse aqui é um regular. Isso aqui provavelmente as stats dele tão altas. Porque ele joga muito heads up. Cara, eu tenho que tentar me isolar contra esse cara. Tenho que tentar. Tenho que tentar jogar potes contra ele. E maximizar a minha win rate através disso. Agora, um Damault já seria muito fraco, né? Ainda tem muita gente pra falar e tudo mais ali. Eu já tava no cutoff. E, né? Acabou acontecendo que um dos jogadores que estavam pra falar... Acabou entrando com a cold for bet. E aí, né? Não tem como fazer nada ali. É que eu acho que se eles pagam, eu vou só pro call. E se todo mundo folda, eu iria pra tribet. Pra jogar um tribet pot fora de posição contra esse jogador aqui. Aqui eu vou foldar. Sabe bem baixinho, mas... Aqui bem close. Bem close. Quando eu digo close, é uma ação que é... Tipo, bem próximo, né? Pagar não seria horrível. Foldar também não é ruim, né? É uma coisa que tá próximo ali. Vamos abrir. Controu mais de rir aqui. Esplitaram, caramba. Aqui eu posso pra... Ser bet range contra o perfil dele. Vamos ver se aqui se envolve. Se envolveu, vamos ver. Tá, um bet size baixinho aqui. Aqui é uma carta que eu leio pouco com o range dele, mas... Enfim, também me trouxe um pouco de equidade. Ele vai ter muita mão que vai pagar flop full da turn aqui. Ele betou. Vamos pagar, claro. Tem um monte de blefe possível. Um cara que tá jogando 64% das mãos. Vamos ver o que ele faz no river. Chovou. Nem chovou, né? Betou meio pote aqui. Obviamente eu vou pagar. Tô só pensando aqui pra ele não achar que eu vou... Que eu pago fácil isso aqui. E... É nosso. Que é isso, meu filho? Calma. Concordo. Aqui ele pagou. Aqui eu acho que eu vou pra um check atrás. Levar ele pra algumas linhas que ele vai gerar um... Um overblef. Opa. Entrou aqui um... Hoje tá bom, tá? Hoje esse field tá bem bom. Não é por acaso. Eu tô jogando isso aqui num sábado. Não tô jogando isso aqui numa terça-feira, numa manhã de terça-feira, né? Tô jogando uma manhã de um sábado. Então, obviamente, sábado e sexta são os melhores dias pra se jogar. Se eu pudesse abrir mais uma mesa, eu abriria. Não é o caso aqui. Chipa. Não é o caso. Então, enfim. Todas as minhas mesas estão muito boas. Então, infelizmente, não vou conseguir jogar mais uma mesa. Porque o máximo que a gente pode jogar nesse site são três mesas. Por que que isso é bom? Porque aí você não fica com muitos regulares jogando muitas mesas, entendeu? Muitos profissionais jogando muitas mesas. E aí a quantidade de recreativo pra profissional fica melhor. Não fica uma coisa tão predatória pros recreativos. E não fica uma coisa que fica um jogo cheio de reggae aqui, todo momento, toda hora, né? Principalmente quando tá tendo muita ação. Aqui tá tendo muita ação. Por exemplo, aqui agora a gente tá com quatro mesas de NL200 rolando cheias. Não é muito comum ter todo dia. Todo dia você vai achar umas duas a três, tá? Quatro mesas de NL200 rolando cheias aqui é muito bom. Depois desse call aqui, sinceramente, vou foldar, tá? Porque eu sei que aqui, algum dos dois tem alguma coisa boa. E meu draw nem é pro Nuts, nem pro segundo Nuts, né? Se eu tivesse um draw com... Se eu tivesse tipo um rei dama, beleza. Com a dama de pausa, eu pagaria aqui. Queria me dar um check raise. E por causa da size, eu acredito que eu tenho que continuar com essa minha mão aqui. Tem um backdoor. Esquanto segundo o barril aqui. E backdoor eu digo, né? Se tiver um pausa aqui, eu tô com flush draw. Então, tem um mea over, tem um ice que pode bater também. Aqui tem os aces. Começou, vou fazer uma bet size. Vou fazer uma tribet um pouco mais baixa. Não porque eu tenho um ice ice, tá? Mas sim porque o stack dele tá bem quebrado aqui. E quem sabe, fazendo isso aqui, eu ainda consigo fazer esse jogador aqui se envolver. Ou, acontecer isso aqui, né? E aqui, sinceramente, vou pro call só. Call. E aqui, vamos chovar, tentar tomar call do mais rei, do rei dama, coisa do tipo, né? Ficou meio ruim um run out. E aí, eu dou o check ali atrás, principalmente pelo motivo que eu vou conseguir ir all-in no river, tá? Não vai ser um overbet ali no river, meu all-in. Tá? Mas ter betado naquele time não tem o menor problema também. E eu tô muito protegido na quarta pro flush também, né? Porque na quarta pro flush, eu faço meu flush nuts, né? Com as, juros. E aqui, novamente, uma tribet baixa. O que eu vou fazer aqui é o padrão normalmente de 4x. Só que por conta do stack dele, eu abaixo um pouco essa size de tribet. Aqui, realmente, foi um bordo extremamente ruim pra mim. Vou dar check, give up. Aqui, ele fez um straddle, tá? Isso aqui é uma coisa legal que você pode fazer aqui. Pode fazer um straddle. Aqui, você automaticamente dobra o valor do jogo, né? Vou pro check. Aqui, eu tenho que pagar uma, tá? Com minha broca e meu backdoor first draw. Aqui, uma bet, você não precisa ser tão alto pra fazer ele foldar vários pares ali. Que é muito difícil ele me pagar com alguma coisa que não seja um flush. Então, o range dele aqui tá inelástico, né? Se eu faço uma bet de pote, um overbet, uma bet de 20 ou até menor que isso, de 17, né? Meio pote. Eu foldo mais ou menos a mesma região de mãos, só que economizando muito mais dinheiro, né? E aqui, obviamente, eu vou foldar. Provavelmente, ele tem um flush aqui. Mas é isso que significa um range inelástico, tá? E quando o range tá inelástico, significa que ele folda tanto pra uma bet size alta, quanto pra uma bet size mais baixa, em uma frequência bem parecida, tá? E aí, quando você... A forma correta de você blefar, quando você tiver contra um range inelástico, é você fazer uma size um pouco mais baixa, que aí você economiza fichas quando aconteceu o que aconteceu aqui, por exemplo. Quando ele te dá um raise ou quando ele te dá um call, ele ganha, né? E do outro lado da moeda, quando você tem um nuts, né? Quando você tá com a mão muito forte ali, você tá contra um range inelástico, um range que não vai, né? Como eu já falei pra vocês, dá muita diferença na frequência de fold, dependendo do valor de aposta que você faz, uma muito alta, muito baixa. Com as suas mãos muito fortes, você faz uma muito alta. E essa é uma jogada bem explorável, tá? Mas que, enfim, principalmente limites baixos, limites contra jogadores recreativos, você tem que jogar de forma muito explorável. E aí, você vai querer começar a pensar mais em jogar um jogo inexplorável quando você estiver jogando ali uma NL100, tá? Uma NL200, que aí você vai estar jogando contra... Regulares bem mais competentes, profissionais bem mais competentes. Que é o caso aqui. Só que aqui eu não tô jogando contra um profissional, né? Tô jogando contra um recreativo, com 54 de VIP IP. Então, contra o recreativo, você vai jogar da mesma forma em todos os limites. Vamos squeezear, tá? Squeezear é quando a gente dá um atribet já depois que teve um open e um call aqui. E o jogador entrou no jogo, vamos ver. Vamos ver o que acontece aqui. Uma broca e duas overs. Também tomei o pote, beleza. Vou apagar uma aqui. Vamos ver o que tá ali atrás. Tô bem tentado apagar as três, tá? O pote veio wise aqui. Mas, tipo assim, se viesse um blank no river... Bem impossível que eu pagasse de novo, porque, né? Ele tá jogando muitas mãos aqui. Então, ele vai, 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 vai ali. Aqui acabou que eu achei um par, né? Ou ele deu... E aí, isso aqui é uma coisa também que meio que protege um pouco os recreativos. Que eu não consigo ver a mão que ele tinha. A não ser que ele tivesse apostado e eu tivesse pagado. Enquanto que no site de poker, normalmente, você não consegue, também, tipo, um poker start. Mas, se você clica lá no replay, aí você consegue ver o que o cara tinha, né? Isso aqui fica mais parecido com o que acontece no poker ao vivo. Por exemplo, você viu que ele betou flop e turn. Mas, pelo fato de ele não ter betado o river, quem mostra primeiro é quem tá fora de posição. E aí, isso protege tanto ele e você, né? Também, você dá menos informação. E ali, porque você pode me perguntar... Não, mas por que você não sai apostando aquele river no as? Dá pra eu ter apostado turn aqui e eu vou apostar river. Vou colocar muita pressão na gente dele, um overbet. Por que que eu não saia apostando ali? Porque aí, eu estaria indo contra a minha lógica, né? Porque eu já cheguei à conclusão de que ele tá blefando mais do que eu deveria ali. Então, porra, se ele tá blefando mais do que eu deveria, eu quero fazer o quê? Eu quero checar pra deixar ele me blefar. É exatamente o que eu ia fazer com o meu as e rei. Se houvesse um blank, se houvesse um 2, um 3, qualquer coisa ali, né? Só que quando eu acerto o meu as, não faz sentido eu falar, tipo, Ah, não, agora eu tenho que apostar. Não, cara, você já não tinha definido que ele tava blefando mais do que eu deveria? Então, check e deixa ele blefar, entendeu? Só eu vejo muita gente errando nessa lógica, assim. O poker é um jogo de lógica, você tem que seguir a mesma lógica em torno de toda mão, né? Então, poxa, se eu já defini que eu tô indo pra linha de pagar porque ele tá blefando demais, por que que eu vou sair apostando quando eu acerto minha mão? Já não falei que ele tá blefando demais? Então, deixa ele blefar. Agora, se eu tiver chegado à conclusão que ele tá blefando de menos, aí provavelmente eu nem teria pago aquele turn pra começo de conversa, né? Porque uma broca fora de posição seria muito fraco ali. Sempre sigam a mesma lógica, tá? Se vocês deram uma lógica, se atenha a essa lógica, vocês vão fazer um jogo, né, muito mais lógico e um jogo muito mais vencedor. Aqui, vamos tributar ele. E se ele beta abaixo, eu pago uma, como eu tô a pé, mas... Não tô muito feliz já. Fold. Aqui eu vou checkar. Tem muito o que fazer. Aqui eu vou betar todas as mãos que eu tenho no meu range, beleza? E aqui, se qualquer um betar, eu pago. Aqui ninguém betou, beleza. Tá? E aqui eu vou transformar minha mão em blef. E se ele me paga, eu vou check atrás de river, tá? Porque... Vai ser difícil fazer ele foldar. E se o beta river, ele vai ter que foldar alguns A e X, por teoria, por GTO, que ele não vai conseguir fazer. E outro motivo que o recreativo vai me pagar um pouco mais com draws, mais draws que ele deveria. Então minha mão ainda vai ter um valor de um showdown ali maior do que teria contra um regular, por exemplo. Então eu ainda vou ganhar de alguns místia de flush trolls, místia de brocas, que eu ganharia muito menos contra um regular e... Provavelmente contra um regular. Se eu decido blefar aquele turn, eu iria pras três streets de blef. Contra dois recreativos aqui, esse aqui não é tão fraco, mas esse aqui... É, nenhum dos dois é tão fraco, apesar de eu ter marcado ele aqui de vermelho, que é uma tag que é um cara bem loose, né? Que joga muitas mãos, mas se a gente for pelas estatísticas aqui, que ele nem tá jogando tantas mãos assim. Vou até mudar a tag dele aqui. E aqui eu ainda tenho algum valor de showdown, tá? Então vou pro check... Ih, né? Tinha um topero ali, não queria fazer foldar isso, então... O que foi bom. Você vê, né, cara? O cara tava com 300 e poucos big blinds e agora tá indo ao inco 60. Ele parece que tá muito queimado, eu não consegui entender nada do que ele tá falando aqui, mas... Eu acho que ele não tá falando coisa legal. Eu acho que ele não tá elogiando a forma que esse jogador aqui joga. É um chute, meu. Acho que isso aqui não tá acontecendo, não. Chutaria que é um pouquinho mais distante que elogios recíprocos aqui, né? Esse R$4 é uma mão muito boa de tribetar ali contra o botão, que ele foi all in. Nossa, com R$9, off. Vem R$9. Vem R$9. R$9. Acabou. Vamos pro check atrás. Desse turn, se ele beta, um R$1 seria legal. Tem uma broca. Um bloco do flush draw, que eu vou não betando, então... Vamos nós mesmos colocar o dinheiro no pote aqui. Se ele só paga, aí eu colocaria muita pressão aqui no river. Dá uma 7x7. É ok eu betar em uma frequência razoável. Não betaria sempre aqui, mas é uma frequência boa. Achei meu par. Vou pro check atrás. E vou pagar tudo no river. Ainda mais quando eu faço full house. Posso até dar um raise aqui. Se ele betar. Aqui é um flop bem conectado, bem bom pro range dele, tá? Vou colocar... Vou colocar um raise bem polarizado. Então aqui eu vou pro check atrás com... Ah, ainda tinha esse jogador aqui, então. Eu iria de check de qualquer forma. E aí se ele me volta aqui... Aí eu fico no céu, sou horrível. Você tá me ouvindo, cara? Tudo bem. Bora pro fold. Red John aqui. Red John. Vamos te tribetar. Red John é um jogador da metagame. Então, provavelmente ele sabe que eu sou eu, né? Não vou expor ele, mas ele é um jogador da metagame. Que size... A chance é meio alto, mas né? Tão o deep. Então tem que fazer isso mesmo. Cara, eu vou foldar. Spot bem close. Eu vou procurar, agora que eu tenho... Que dá pra eu voltar essa mesa, se não tiver outra mesa boa. Eu vou colocar meu nome na lista de espera de volta naquela que eu tive que recusar. Lembra? Quando surgiu lá eu já tava com as três. As três estavam bem boas. Eu falei que poderia mudar alguma coisa no futuro. Então mudou. Essa mesa aqui já não tá mais tão boa assim. E eu vou agora procurar outra mesa. Ah, isso aqui parece que tá com um lugar aberto. Vamos ver. Ixi. Agora vai surgir uma vaga na NL 500. Eu acho que eu vou, cara. Eu acho que eu vou, porque... Essa mesa aqui não tá muito boa. Então eu vou lá. Só esperar ver mais uma mão aqui no botão. Vamos lá. Então tá legal essa mesa. É, tá legal. Esse aqui. Então agora temos duas NL 200 e uma NL 500. Que difícil eu conseguir extrair alguma coisa, cara. Eu vou puxar aqui atrás. E tudo é indoor aqui, tá? Então, né? O aplicativo, normalmente, que a gente tá acostumado no Brasil, são em reais. Mas uma coisa aí que é diferente, né? Passa pela mesma legislação. Passa pela mesma segurança dos outros sites. Tem os mesmos regulamentos, que é difícil. Como se esses regulamentos tá de segurança pra você ter um jogo justo aqui. Aqui, sizes pra gente isolar o limper, tá? Eu gosto muito de usar 4,5 fora de posição e 3,5 em posição. Vamos fazer 3x. Vamos fazer uma cbet baixa. Aqui me deu uma insta forbet. Ainda mais pro size de 3x forbet. O jogador aqui não parece ser um regular. Parece ser um pouco mais recreativo. Vou deixar ele com essa marcação aqui. Me deu um raise. Vou pagar. Minha mão ainda tem muita força. Me betou de novo. Vou pagar. O jogador aqui parece ser bem, bem agressivo. Acabei acertando meu flush aqui. E aí vai entrar naquilo que eu falei na outra mão, né? Que se eu tô chegando à conclusão que ele tá me blefando aqui, pra que sair apostando aqui, né? O que aconteceu aqui é que ele provavelmente desistiu com o blef dele, né? Só que tem uma chance dele não ter desistido. E aí, eu ganhar o pote. Vamos pagar contra uma cbet baixa aqui. Estamos dois pares. Então aqui a gente tá ganhando de Ais Valete, Rei Valete, né? Que antes tava ganhando da gente. E aqui temos um... Nossa, tem um full house muito bom aqui. Então aqui, vou betar baixo. Pra ver se ele me dá um raise. Pra eu chovar em cima dele. Só pagou, então provavelmente é um monte de valor médio. Só que se ele tem um outro Valete ali, né? Muito provavelmente ele vai pro raise. E aí, colocou outra em cima dele, vai ficar numa situação horrível. Talvez me pague quais Valete, né? Com full house de Valetes com 5. E aí, eu tô ganhando com meu full house de Valetes com 10. Então galera, é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa live session. Se você gostou dessa live session, eu recomendo essa minha live session aqui. Jogando NR201 no PokerStars. E vejo vocês no próximo vídeo. Inscreva-se aqui, deixa o like. E até a próxima. Tchau, tchau.